Muito bem, agora nós vamos falar sobre um sistema de monitoramento, porque a tecnologia avançou hoje, as câmeras de monitoramento estão cada vez mais avançadas, nítidas, tem muitas que fazem até a leitura facial, leitura de placas de veículos, isso daí ajuda na segurança pública. E o CPI-5 aqui em Rio Preto é o pioneiro na utilização de câmeras em 96 cidades da região. CPI-5 controla aí 96 cidades, ainda mais importante aqui da região noroeste, que é São José do Rio Preto. Isso daí é chamado de um cinturão eletrônico e sobre esse assunto nós vamos conversar agora com a Joyce Cremonese. Por que, Joyce? Primeiramente, bom dia. Esses equipamentos têm reduzido o número de crimes, né? Conta pra gente aí quais são os benefícios desse sistema. Bom dia, Sandro. Ótimo dia pra todo mundo que tá acompanhando a gente. São muitos benefícios, viu? Só pra gente ter aí uma ideia, né? Eu e o Silvio Henrique, nós fomos até Badibacite e lá a cidade também conta aí com essas câmeras e tem uma central ali onde os policiais fazem o monitoramento, né? Eles estavam me contando que desde 2019 que essas câmeras foram instaladas ali na cidade e de lá pra cá a criminalidade, roubos de veículos e de residências, caiu pelo menos 80%. E eles estavam mostrando pra gente que é possível, né? Fiscalizar toda a cidade. Então, especificamente em Badibacite, eles têm ali um monitoramento, fica um policial 24 horas fiscalizando essas câmeras e duas viaturas ficam em pontos estratégicos da cidade. Chega alguma ocorrência com as câmeras, eles já conseguem localizar ali o que tá acontecendo e a viatura, então, faz essa intervenção. Eles estavam contando também que em janeiro, não sei se você lembra, Sandro, a gente falou de um rolezinho em que um adolescente acabou sendo baleado e morto, né? Durante aí esse rolezinho. O autor do crime, ele foi preso, passou pela audiência de custódia e foi liberado. Mas no dia seguinte, o juiz expediu, então, o mandado de prisão desse autor e aí esse mandado foi expedido às duas da tarde, às quatro ele foi preso em Badibacite. Por quê? Já tinha no sistema o veículo que ele utilizava, então, eles conseguiram localizar aí esse autor lá em Badibacite e realizar a prisão. Todas as câmeras da região, dos 96 municípios que compreendem o CPI-5, né? O CPI-5, na verdade, tem acesso às câmeras das 96 cidades, que são pelo menos 500 câmeras. E a gente conversou com o comandante, né? O coronel Fábio Rogério Cândido, que falou um pouquinho mais sobre a eficiência dessas câmeras. Vamos ver. Essas câmeras estão instaladas nas principais vias dos municípios, também nas entradas e saídas das rodovias, nos acessos aos municípios, além de locais com uma frequência alta de pessoas, como terminais rodoviários. É como se fossem os olhos dos policiais que, trazido por um software, por uma plataforma inteligente, nos dão as respostas que nós precisamos. Então, quando nós temos, por exemplo, um veículo cujo ocupante praticou um determinado crime aqui no município de Rio Preto, e não só em Rio Preto, mas em toda a região, as placas desses veículos, quando são anotadas, são lançadas nesse sistema e nós fazemos, na verdade, uma perseguição eletrônica. E hoje, a Secretaria de Segurança Pública, por meio do secretário Guilherme de Ritchie, e também do comando da Polícia Militar, está sendo criado um projeto que se chama Muralha Paulista, que pretende monitorar as rodovias, as entradas e saídas dos municípios. Então, nós entendemos que o Muralha Paulista, integrado ao nosso cinturão eletrônico, aqui na região do CPI-5, e além disso, no terceiro passo, a integração das câmeras dos particulares, por exemplo, os comerciantes que têm câmeras voltadas à via pública, esse sistema pode proporcionar a que nós tenhamos um monitoramento ainda mais eficiente. E, Sandro, só aqui em São José do Rio Preto, são 150 câmeras, como essas daqui, que o Silvinho vai mostrar, que estão posicionadas aqui no calçadão de São José do Rio Preto. Especificamente em Rio Preto, a Câmara Municipal aprovou um projeto de implantação da Muralha Eletrônica, que seria a implantação de pelo menos 500 câmeras na cidade, que teria essa questão do reconhecimento facial e tudo mais. Só que esse projeto era para ele ter terminado agora, em 2023, mas ele foi interrompido, segundo a Prefeitura, porque a EMPRO, a empresa municipal de processamento de dados, precisa melhorar o software para ser utilizado, então, e integrar todo o sistema. Porque as secretarias municipais, a Polícia Militar e os bombeiros vão ter acesso, então, a essas câmeras e a esse sistema com reconhecimento facial, inclusive, como o Coronel falou, com a questão das câmeras particulares. Imagina, você tem o seu negócio ali com uma câmera de vigilância e você pode ceder essas imagens para a polícia. Então, se a gente for parar para pensar, imagina o benefício e o acesso que a EMP e todos os órgãos vão ter aí às ruas da cidade e, principalmente, no benefício ao combate à criminalidade aqui em São José do Rio Preto. É muito bom isso daí. Eu acho que a tecnologia está aí cada vez mais avançada e isso daí tem que ser utilizado em benefício da população da segurança pública, que é um dos principais itens, né? Se a gente fizer uma pesquisa hoje com a população, o que você acha que tem que ser melhorado? O que te deixa mais incomodado? Ah, vai ter a área da saúde, vai ter a área de trabalho, de educação, mas a segurança pública é o principal caso, porque muitas vezes a pessoa, não adianta ela trabalhar, se matar, consumir, de repente, comprar o seu bem, né? E lutar tanto para isso, mas se ela se sente insegura ao sair na rua, ao ser possivelmente assaltado, roubado, furtado, isso daí existe muito em São José do Rio Preto. Então, tem que ter, realmente, um investimento pesado, não só nas áreas mais centrais, realmente avançar para toda a cidade e ter essa parceria com a iniciativa privada. Imagine só, isso daí é coisa de filme, né? Outro dia eu assisti um filme, Joyce, Velozes e Furiosos, né? E você sabe que muitas coisas que estão passando no filme, são coisas que já estão sendo previstas ou aplicadas ou desenvolvidas. Lá no Velozes e Furiosos o pessoal faz isso, pesquisa, tal pessoa busca câmeras espalhadas em todo o continente, em todo o mundo, né? Mas é lógico, é uma coisa ser avançada, mas é possível. Se está no filme, muitas vezes é que é possível e a gente espera isso mesmo. Imagina só, até nas residências, de repente, fazer uma parceria com as pessoas de todos os bairros, né? E ter lá uma câmera que pega mais a área da rua e, de repente, a polícia poder ter acesso a essas câmeras. É algo muito importante e, realmente, é para a segurança das pessoas de bem, né, Joyce? É, e Sandro, inclusive em Badibacite, a partir de agora, projeto de lei aprovado pela Câmara, todo novo bairro já tem que implantar uma câmera. Então, assim, esse sistema lá na cidade de Badibacite já vai acompanhar o crescimento da cidade, né? E em aqui em Rio Preto, o projeto da Câmara Municipal para implantação dessas 500 câmeras e todo o sistema, ele precisa ser feito até 2030. Então, até lá, esse projeto vai sair, né? Tomara, tomara. Tem que ter investimento. É o dinheiro nosso, né? Dinheiro do contribuinte. Muito obrigado, Joyce, pelas informações.